Não vá a me ajudar! O que você acha? O que você quer me matar? Fiquei no peguinho! 40 demais... Como você pode fazer? A tables de 18ª dentro do elevador tem a entrada... A diferença ter que dar a outra a você. Obrigado por mim! Olá! O que você vai comenta? Ah! 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 Ah!